Fala pessoal, tudo bem? O melhor clube de futebol do ano de 2021 é Brasileiro, Sociedade Esportiva Palmeiras, um feito absolutamente inédito. Pela primeira vez nesse ranking anual realizado, organizado pela importante Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol, que é um órgão alemão extremamente tradicional. Temos uma equipe representando o nosso país à frente de todas as demais. O verdão do Abel Ferreira, em relação à temporada passada, conquistando o Libertadores da América e Copa do Brasil, se colocou nesse rol com o posto mais importante do futebol no planeta. Temos o Palmeiras diante do Atlético Mineiro, que acabou ficando na segunda colocação, também importante, feito da equipe comandada pelo Cuca, com consistência na última temporada, especificamente, Palmeiras com uma pontuação muito importante, graças a essas conquistas. Uma continental e também a conquista da Copa do Brasil, um feito que acabou sendo, também, sob a gestão do técnico português. O sonho, claro, do verdão é se sagrar campeão do mundo. E isso precisa acontecer no próximo mês de fevereiro, a partir do dia 8, a semifinal, o início da trajetória alviverde contra o vencedor do duelo entre Owali, representante da África, contra o Monterrey do México, o time da CONCACAF, e aí sim o verdão podendo avançar a final. E quem sabe, encarando, hipoteticamente, o Chelsea da Inglaterra, que é o grande candidato na outra chave mundial de clubes nos Emirados, nos Emirados Arabes Unidos, perdão, tem data já para começar para o Palmeiras, a partir do dia 8 de fevereiro. Todos os passos alviverdes, você acompanha aqui na programação da rádio Band News FM, mas esse feito é histórico. Em 2021, o time do ano de futebol é a Sociedade Esportiva Palmeiras.